Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de coleção de maquilhagem. O meu vídeo anual de coleção de maquilhagem, que devia ter sido feito em meados de Abril, Maio, no entanto, eu estive estes meses todos à espera que os meus acrílicos de batons chegassem do AliExpress, que demorou, na verdade, demorou 4 meses a chegar os acrílicos e, portanto, houve aqui um ligeiro atraso, no entanto, hoje vamos fazer, digamos, tour anual da minha coleção de maquilhagem, como sempre, como eu faço todos os anos e como é muito pedido por vocês todos os anos. Disclaimer, antes de começar o vídeo, como digo todos os anos e como digo sempre, mais uma vez, isto não é para incentivar ninguém desse lado a ter esta quantidade de maquilhagem, nem a ter menos, nem a ter mais, nem a ter igual. Única e exclusivamente eu a mostrar-vos a minha coleção de maquilhagem, que é algo que vocês me pedem muito aí desse lado e vamos, por favor, ter em conta que eu vou ter menos maquilhagem com muita gente desse lado e vou ter mais maquilhagem com muita gente desse lado e that's ok, isto não é para vocês seguirem o que eu tenho, é apenas para verem, porque há muita gente desse lado que pede para verem a minha coleção de maquilhagem. E vamos ter em conta, por favor, que eu, para além de fazer vídeos para o YouTube, ou seja, eu acabo por comprar muitas coisas que eu já quero comprar, obviamente, mas acabo por comprar, ter um incentivo extra de comprar, porque vou falar aqui no canal e vou-vos aconselhar de alguma maneira e, portanto, há algumas coisas que eu tenho, se calhar, que houve um impulso extra por ter aqui o canal e depois, obviamente, tenho muita coisa para vários tipos de pele, vários tons de pele, vários tons diferentes, muito da mesma família, porque, obviamente, a minha profissão é maquilhadora e, portanto, eu tenho que ter um bocadinho de opções para tentar ir ao encontro do que toda a gente quer. Mas, portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, espero que gostem e, portanto, vamos começar. Ora, então, vamos começar com o primeiro móvel. Isto continua a ser o mesmo display, é todo óculos e de pijama, portanto, eu vou tentar não aparecer muito. O display continua a ser o mesmo, portanto, é um móvel da IKEA que tem um espelho, aqui em cima tem uns sacos, aqui tem os meus vernizes, aqui e outro acrílico atrás e aqui tem alguns minis que vou recebendo da Look Fantastic e dos maquilhantes. E começa, então, o móvel que deixo até cá abaixo e ali de lado tem umas coisas, porque isto tem uma casa pequenina, é muito complicado. Então, como eu vou fazer, é como eu faço sempre, que é, uma mão a gravar e a outra a mexer, porque realmente, eu sei que isto não é um método maravilhoso e super eficaz, mas é como eu consigo fazer, tendo em conta o espaço que tenho e, como já vos expliquei, isto é um móvel que até é bastante alto e o meu tripé não chega até aqui. Então, é assim, eu sei que não é de todo a melhor maneira para gravar uma make-up collection, mas a verdade é, isto é um vídeo que vocês pedem para ver, não tem grande utilidade, na verdade. O máximo que poderá ter de utilidade é vocês verem, se calhar, alguns métodos de arrumar maquilhagem que vos deem algumas ideias. Mas isto, na verdade, é mais para vos saciar. A vossa curiosidade é um vídeo muito pedido e por isso mesmo é o que eu estou a fazer. Peço desculpa se realmente tremer um bocadinho a câmbio e tudo mais. Pronto, começando, então. Portanto, aqui temos produtos de sobrancelhas, é Geis, Ico, Gimme Brow, Glossier Brow, este é o da Pixi, ali temos o Ebokit Dory Flamme, temos, isto é da Colourpop, se não estão aí rir, e este é da Essence. Estes produtos eram supostos ficarem todos aqui, mas se eu deixá-los assim, que é como eu gosto, depois isto não me fecha. Por acaso até fecha, já viram? Por acaso até fecha. Ok, aqui temos primers de sombras, temos MAC, Milani, que está aqui por baixo, da Chanel, Kiko, NYX Proofit e Health Glitter Primer, e aqui nesta temos eyeliners, estes que sejam em gel e em cake, portanto, estes cakes é o da Make Up For Ever e o da Chanel, que é o mesmo sistema, e Geis, temos o da MAC, se não estou aí rir, que é o que eu mais gosto, que é o Black Track, e temos o da Ilamasca, e lá atrás, como podem ver, é uma confusão, aquilo é basicamente só pestanas postiças e a cola duo que está aqui enfiadita. Aqui temos as máscaras de pestanas que estão em utilização, portanto, no caso, eu tento não ter muitas, Kiko Maximud, Volume Stretch da Chanel, a base de máscara da Chanel, a Clarins, aquela top coat que põe tudo à prova d'água, isto é imenso jeito para as noivas, para as noivas, uma portuguesa, está espetacular, e, iconista, MAC 24 Hour 3D, não sei das quantas, eu não sei o nome disto, que é a Giga Black, esta é a melhor máscara de pestanas para pestanas inferiores, e a da Candice Bernice, que é espetacular, que é a Big Bang, e neste momento só tem estas máscaras abertas, que eu acho que até é muito bom, lápis de olhos, está tudo aqui, portanto, nesta divisória do make, que vem, que é uma fininha, é tudo lápis de olhos, e tenho aqui uma imensa coisa, honestly, tenho imensos da Chanel, tenho NYX, tenho Colourpop, NYX outra vez, Rimmel Scandalize, tenho, pessoal, tenho imensa coisa aqui, e aqui dentro das pesadas, tenho estes da LA Girl, estes Gel Glide On, são muito bons, Kiko, este é também da NYX, que também são ótimos, que são Glide On, Slide On, tenho alguns da Wecon, tenho este preto de óleo e flamme, que é muito bom, que também gosto, e pronto, basicamente é isso, tenho alguns lápis mexelâneos, obviamente, mas é mais ou menos isso, portanto, máscaras neste do meio, lápis neste do meio, aqui temos alguns pigmentos da MAC, estes são os minis de, que estão assim nos natais, aqui tenho um grande da MAC, um grande da Colourpop, e os da NYX, aqui tenho única e exclusivamente uma sombra daquelas da Josie Maron, isto não dá para comprar cá, infelizmente, produtos de sobrancelhas, Anastasia Beverly Hills e NYX, e aqui temos, portanto, lápis de sobrancelhas, temos dois da Chanel, Karl Lagerfeld, que ele é da Rimmel, Benefit, Colourpop e MAC, depois temos um gel de sobrancelhas, que está aqui, que é este aqui da Chanel, que é espetacular, mas ele não cabe juntamente aqui com estes, portanto, vem para aqui porque é grande, e depois temos glitters, eyeliners da Urban Decay, os Heavy Metals, temos o resto de eyeliners, na verdade, um amarelo da Dior, um preto normal da E.C.O., esta sombra líquida, é porque eu não sei onde é que é que é de pôr-la, não sei se este é o melhor placement para ela, mas é aqui que ela está, portanto, aí lá, na Statue, Wet n Wild, estes são os novos da Chanel, que têm cores, o da Tom Ford, e aqui temos mais um da Chanel, o Signature, temos o da L'Oreal, o Max, aqueles com cores, e o da Nix, o branco, que eu experimentei agora há pouco tempo, num vídeo de primeiras impressões, e é mais ou menos isto, esta gaveta, e estes estão a ver, este é muito grande e fica de fora, tal como estes produtos que eu sou da Ancelha, não é uma maneira de organizar idealista, sou sincera, mas é como lá, e como eu fiz o decletar há pouco tempo, a coisa até está bastante bem, tendo em conta como está, portanto, esta é a primeira gaveta. Para de seguida, temos então a segunda gaveta, que no decletar ficou super espaçada, que é a das sombras individuais, portanto, estão a ver, tem este espaço todo vazio, e eu tinha esta gaveta ao barrote. E então isto é tudo coisas individuais, portanto, sombras individuais da Chanel, Burberry, Kiko, Musa Glitter, as líquidas, portanto, Stila, Colourpop e Chanel, isto é tudo líquidas. Aqui é sombras em caneta, portanto, no caso, são as da Chanel. Temos também sombras em creme, estas são MAC, todas, isto é Elf, isto é Chanel, isto é Pau Milani, Wicon, Makeup Geek, isto são pigmentos, entre aspas, é tipo sombra solta em pó, vá, e Elf também, pronto, maravilhosas, aqui, Colourpop todas, Urban Decay, NYX MAC. Esta, eu acho que esta gaveta até está bem, pronto, a organização não está um espetáculo, mas está, está ok. Depois, temos a gaveta, que eu nunca sei organizar, e sou-vos sincera, neste momento está assim, já teve tudo assim, portanto, na coleção do ano passado, lhe dá dois anos, estava tudo assim, seguido, e agora está neste estado, porque, às setentas, já não dá para ter tudo da mesma, já não dava para ter tudo assim, seguido, porque já não havia espaço para tudo, então, eu pus assim. Então, como é que eu tentei diferenciar as coisas? Eu tentei pôr, portanto, aqui, produtos, portanto, paletas, isto é, obviamente, não sei se já perceberam, mas é a gaveta das paletas de sombras, e aqui, então, eu tenho paletas de sombras, portanto, neste caso, paletas de rosto. Portanto, aqui tenho uma da Makeup Geek, que é uma Zee Palette, e tem produtos de rosto da Makeup Geek, aqui tenho o NYX Contour Kit, aqui tenho o da HD Brows, tenho, depois, a seguir, o da Anastasia Beverly Hills, o Contour Kit, tenho Hourglass, aquela paleta que eu comprei de edição limitada, linda, maravilhosa, que eu amo profundamente, e depois tenho aquele kit, aquela paleta da quem disse Bernice, aquela celebrar, que eu já falei também aqui no canal, uma das ao IVA, e tenho a paleta de iluminadores da MAC, aquela que tem três iluminadores, que é linda, que eu adoro, que é a Hyper Real Glow, que é assim, pronto. Mais ou menos, o que é produtos de rosto, estão aqui de Ladex, ok? Não quer dizer que esteja aqui tudo o que é produtos de rosto, mas assim, em paletas, eu tentei que ficasse assim aqui. Aqui, desde lá do fundo até cá à frente, é tudo paletas de sombras, aqui tem a Alchemist, que isto, eu não sei se é de encaixar nas de sombras, ou se é de encaixar nas de rosto, então pus aqui de Ladex, porque olhem, é o sítio espetacular para ela. Aqui tem as que eu mais uso, portanto, a Conspiracy, a Tati e a Morphe, e agora vocês vão dizer, Rita, tu usas imensa da Morphe, como tu dizes, e ela está por baixo destas todas, portanto sim, eu tenho noção que isto não é uma coisa muito inteligente de se fazer, é uma das paletas que eu mais uso, estas aqui realmente é só tirar, mas a da Morphe, quando eu quero tirar, eu tenho que tirar, tenho que tirar por baixo destas todas, que não é muito prático, mas olhem, é o que há, eu não tenho espaço para tudo, então eu tive que diferenciar de alguma forma, ainda por cima a da Morphe é gigante e não dava para pôr lá o fundo, portanto, olhem, ficou assim, portanto, as três mais usadas aqui, as de rosto, as de rosto, exato, a Alchemist é aquele meio termo que eu não sei muito bem, e o resto dos olhos está aqui. Então, temos cá ao fundo a minha Z-Palette com sombras da Makeup Kick, aqui a minha paleta da MAC com sombras da MAC, a... qual é esta? Ah, Morphe Catlin Light, esta paleta, isto é W7, sou o Shalite, esta é W7, Total Eclipse, Gwen Stefani e Urban Decay, Natasha, Natasha, espero que não tenham visto as minhas mamas, não, Tartelete, temos Shade, Light and Shade, eu ia dizer Shade and Light, mas é da Revolution a imitar a Shade and Light da Kat Von D, portanto, imitar, é um duplo, vá, que o imitar é uma palavra muito feia, mas na verdade é o que é, Too Faced Chocolate Bon Bons, Brandy Pay Naked 3, Naked Básica, Lorac Pro Palette, esta é uma paleta que eu nunca me vou desfazer, porque eu lembro-me que foi um filme para conseguir esta paleta, e trouxeram-me, e eu adoro a paleta de alimentos, e ainda dou de vez em quando quando me lembro, e para viagens, como tem os básicos todos, é espetacular. Chanel, esta é daquelas que tem nove sombras, se não estou em erro, tem sombras muito bonitas, com umas cores muito específicas, as neons, portanto, neste caso a da Luda, e a da W7, aqui tenho a W7 Bare All, esta da Katie e da Desi, tenho mesmo pena que eles já não façam, eles fazem a Friendcation, que é aquela grande, com o mesmo packaging, mas eu comprei, foi a primeira, que era esta, e como estão a ver, eu uso imenso, pronto, as sombras são incríveis, e depois aqui temos várias quadras pequeninas da Chanel, que eu gosto muito, e as paletas estão assim, honestamente, eu não sei o que é que vocês acham, e também, obviamente, que a malta que estava a ver este vídeo pela primeira vez, não vai perceber bem, entre aspas, a evolução, se bem que eu compreendo, se acharem que isto continua a ser, uma maneira um bocado, podre, desculpem a expressão, de guardar as coisas, porque eu sei que isto não está, e então para a malta, do signo virgem como eu, isto não está de todo, ideal, mas, tendo em conta como estava o ano passado, eu acho que até está um bocadinho mais organizado, porque, eu quero de rosto, vou logo aqui, eu quero as que mais uso, vou logo aqui, e o resto está tudo aqui, e não é a discriminação nenhuma, é só uma questão de facilidade, portanto, acho que está melhor, quem viu o vídeo de coleção do ano passado, e do ano anterior, digam-me o que é que acham, se acham que está melhor, se não acham que está melhor, quem está a ver pela primeira vez, e acha que isto está péssimo, ok, concordo convosco, ajudem-me, tendo em conta o espaço que eu tenho, qual é que é, qual é que é a solução, isto foi o que eu encontrei, pronto, depois temos, uma, uma gaveta que está super, super, super cheia, mas que é provavelmente a minha gaveta favorita, que é dos produtos de rosto, então, lá ao fundo tem alguns primers, estes são os primers de poros, portanto, tenho o da Catrice, o Prime & Fine, tenho aquele stick da MAC, de Sleek, da Urban Decay, e um da Elf, e aqui tenho sprays fixadores, portanto, tenho NYX Matte, tenho Fix Plus Classic de Coke, tenho o Fix Plus de edição limitada, comprei há pouco tempo, ao lado, tenho o da Revox, que ainda continua a ser spray, e ali tem alguns primers da Chanel, portanto, este é um daqueles iluminadores que vocês misturam, isto é novo, é lindo, vocês misturam isto com a base, ou usam só como iluminador, isto é mesmo o primer iluminador deles, isto também é o primer, e aqui continuamos com os primers, neste caso, são primers iluminadores e hidratantes, e aqui deste lado, é o resto dos primers, mas neste caso, é os de poros, portanto, eu dividi isto, poros e pele odiosa, e aqui iluminadores, digamos assim, e então, aqui temos Strobe Cream, Pixi, temos este Prime & Fine, Angel Veil, que está a acabar, Hidra Flash, não, Hidra Beauty Flash, sim, e Trifl Cosmetics, pronto, estes são os hidratantes, há aqui, está aqui a faltar coisas muito importantes, como o The Face, e não sei o que, mas estes são primers que eu acabei há pouco tempo, portanto, estão aqui a faltar coisas que eu gosto muito, em termos de primers hidratantes, está um bocado desfocado, e depois, temos o Kiko, eu gostei muito deste Blurring Primer, não me lembrava do nome, MAC Skin Refined Zone, um classic, professional, uso da Make Up For Ever, o da Kiko Matte Face Base, este tem matte primer, e aquele da Essence, aqui são produtos que eu chamo-lhe, os produtos de sol, portanto, os produtos que eu uso, quando vou de férias, ou quando quero fazer praia, de verão, portanto, essencialmente são produtos com, ou menos, ou mais cobertura, mas com bastante proteção solar, então, temos o II, com SPF 30, da Estée Lauder, temos os CC Creams, da Chanel, que são os de frator 50, são os que eu mais uso, temos um claro e um escuro, os da Shiseida, também uso muito estes BB, isto é espetacular, porque isto é completamente à prova d'água, isto, o ano passado, por exemplo, eu fui para a Grécia, estavam tipo 40 e tal graus, eu levei isto, e nunca saiu do meu rosto espetacular, principalmente, para quem quer usar isto, tipo, na praia, na água, o que for, e tenho este também, que é tipo, é tipo, pouca cobertura, quase BB Cream, SPF, tenho que tentar mais deixar nela, estes são os meus produtos, vá, digamos assim, de sol, aqui é tubos, besnagas, este eu sei que não é uma besnaga, mas ela já não queria, nos sítios de pé, portanto, Fit Me, Infallible Total Cover, Infallible Matte Normal, Infallible Pro Glow, nota-se que eu gosto de Infallible, não é? Infallible, Infallible, e eu já vos disse isto várias vezes, se vocês não acreditem em mim, Infallible, Infallible, crazy, MAC e Urban Cover, da, isto tem que ser limpo, que nós, pronto, you know what I mean, e aqui a base de, pronto, bases, esta é a Other Double Wear, isto é Power Fabric, da Armani, esta é a Lumina Silk, da Armani, a Dior Air Flash, temos também, At Von D, Portrait, Yves Saint Laurent, Touche, não é Touche Aclé, é Ancre de Pou, nunca sei, pronto, isto é aquelas coisas, só ao enquanto vocês mexem, está tudo muito arrumado, mas vocês mexem, e deixa de estar arrumado, Kiko Unlimited, Bourjois, Healthy Mix, EX One, Essence, Fresh and Fit, Patrice, Liquid Coverage, e uma que eu amo, que não há cá infelizmente, Covergirl Outlast, Stay Fabulous, e deste lado, quase podias chamar-se o segmento Chanel, que então é, Chanel aqui, Chanel aqui, Chanel, Chanel, estes são bases iguais, com tons diferentes, ok, portanto, neste caso, esta é a Letant Ultra, e tom claro, e tom escuro, Le Beige, Fresh Tint, tom claro, e tom escuro, Vitale Lumière Aqua, tom claro, e tom escuro, estão a ver, por exemplo, uma acho que é o 20, a outra é o 40, estas por acaso, estas estão ao contrário, porque estão mesmo, mesmo a acabar, eu até já as devia ter noutro sítio, porque estão mesmo, mesmo no fim, esta é a nova, só tem um tom, Elf Acne Fighting Foundation, que é maravilhosa, Colourpop, The Ordinary, não, esta é Mac Face and Body, adoro, e agora sim, The Ordinary, e isto é a minha gaveta de bases, portanto, está um bocado, pronto, estas têm, elas têm mesmo ficado, de barriga para baixo, porque, de cabeça para baixo, porque estão mesmo a acabar, pronto, mas isto é a minha gaveta de bases, é um bocado confuso, mas ao mesmo tempo, não, eu acho que no meio da confusão, até está mais ou menos organizado, e eu até me entendo bem aqui. Por fim, temos só a gaveta, que o ano passado não existia, que este ano já existe, que é a gaveta dos pós, portanto, eu aqui comprei estes acrílicos no AliExpress, eu já não sei, eu acho que foi no vídeo de Make Up Declutter, que eu falei destes acrílicos, eu tenho sem dúvida que comprar mais, porque acho que isto dá imenso jeito, portanto, eu pus aqui os meus iluminadores, quase todos, não estão aqui todos, portanto, tenho aqui dois do Chanel, tenho aqui Mac, Mac, mas este está assim, um bocado apertado, Mac, Beca, Champagne Pop, of course, este da Nars, e este da Elf, são iguais, entre aspas, color pop, este da Estela Adorella, bom, sepadas, tenho Mary Illuminizer, que é um clássico, Catrice, Essence, Pure Nude, Wet n Wild, este é lindo, Rose Gold, e o da Revlon, quando ainda se usava esta Shimmer Brick, sabem? Lindo, pronto. Obviamente, não estou aqui os meus iluminadores todos, ainda tenho ali na, portanto, não acredito que quando lá formos, vocês vão ver ainda alguns iluminadores, e aqui ainda tenho alguns todos, portanto, o meu favorite, Laura Geller, Gilded Honey, este tem creme Master Strobe, este tem gel da Zoeva, e este da Morphe, que é um estilo Rose Gold, também muito bonito, pronto, estes estão de fora, e mais dois hotéis que estão ali nos, nas gavetas de acrílicos, e o resto é pós, portanto, pós soltos, Flower Beauty, Lancome, Chanel, Laura Mercier, Coutier Spun, Infallible, Bear Minerals, esta é a base matte, que eu tenho que acabar com isto, que isto já é muito antigo, Nude Illusion, Catrice, Urban Decay, o Velvetizer, esta é a edição limitada, não, é só coleção mesmo, WC de Banana Dreams, Fenty Beauty Butter, by Terry, uma das minhas novas aquisições, que eu estou apaixonada, que é o Hydra Matte, temos aqui outro eliminador da Lamasca, esqueci-me de dizer, este também é banana, e este da Too Faced também, é banana, que é o Born This Way, por acaso, eu acho que isto é banana, por acaso, ele diz que é translucente, mas ela é amarelo, portanto, para mim é banana. E neste móvel é isto, já só há mais uma gaveta, que é só bolsinhas de maquilhagem, como vêem, só assim, bolsa de Chanel, bolsas de Hogwarts, Harry Potter, Look Fantastic, Primark, Harry Potter, Harry Potter, tenho, pronto, muita coisa, muita bolsa, isto é tudo coisas de viagem, mas é uma gaveta basicamente, cheia de bolsas, e neste móvel, então, temos as gavetas todas vistas. E depois passamos para este móvel, que está, portanto, num móvel à frente, aqui deste lado tenho os meus perfumes, se quiserem eu posso fazer uma tour, dos meus perfumes, e a minha coleção de perfumes, noutro vídeo, não será neste completamente, e aqui tenho os meus cremes de mãos, que, pronto, que eu tenho sempre, o Lift e o Texture Rich, e temos aqui o resto da maquilhagem, aqui em cima, como bem, tenho um espelho, com, pronto, isto é um espelho, obviamente, inspirado no Harry Potter, lindo, maravilhoso, e eu não vou aparecer, porque eu estou, tipo, de pijama, e de óculos, e estou a um horror, os meus pincéis, aqui, batinhos de lavar, que eu lavei há uns dias, Tati Beauty, aqui de lado tenho uma caixinha da Musa Glitter, quando eles me enviaram um glitter, e eu achei a caixa amorosa, e o glitter é maravilhoso, e esta coisa da Brush Tools, que eu uso muito, por acaso, acho que já falei muitas vezes aqui no canal, mas é para trocar de cores, quando estamos a utilizar pincéis, e aqui em cima tem, portanto, o ano passado eu tinha, acho que duas destas, acrílicas, que eu comprei no, são assim individuais, estão a ver, compro isto normalmente no AliExpress, só estas gavetas é que eu compro na Muji, porque são, pronto, são mais consistentes, e são mais caras, mas estes, e os aqueles que eu falei dos iluminadores, são todos da AliExpress, portanto, o ano passado eu tinha duas unidades destas, agora tenho três, portanto, uma, duas, três, e aqui eu tento pôr, os meus batons em barra praticamente todos, aqui deste lado tenho os produtos da Fenty, porque são aqueles produtos que são gigantes, e que não cabem a lado nenhum, portanto, tenho o Gloss Bomb, e tenho os dois, se tem na Lip Paint o vermelho, e tenho, que é o Uncensored, e tenho este, que eu nunca sei o nome, porque eu fiquei bem deseletida com este, que é o Unveil, pronto, estes estão aqui do AliExpress, portanto, entre os pincéis, e os acrílicos, porque eles não cabem mais de lado nenhum, e aqui tenho quase todos os meus batons em barra, portanto, isto é Gerard Cosmetics, isto é Kiko, 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 Rimmel, MDM Flow, isto é Mellow, Yves Saint Laurent e Colourpop, H&M, Topshop, Tarte, Tom Ford, Charlotte Tilbury, of course, estes são todos Chanel, como estão a ver, os de edição limitada, este é Givenchy, este é Nars, é o batom que se chama Rita, já falei-lhe algumas vezes, é um dos vermelhos mais bonitos que eu tenho, gostava que a minha quer me focasse, oh, pronto, ok, já ficou, teve que ter ajuda, mas pronto, já ficou, então, estes são os Audacious Lipsticks, este é no tom como estão a ver Rita, não fui eu que chamei este batom de Rita, ele chama-se mesmo Rita, e é, um vermelho absolutamente maravilhoso, eu por acaso, já falei dele no canal, mas para os mais distraídos, a Nica Brana não está mesmo a querer colaborar, mas pronto, para os mais distraídos, este batom é maravilhoso, e tem o meu nome, e as Ritas todas, pronto, iam gostar, esta linha ao deixa-se, é só nomes de mulheres, portanto, podem completamente encontrar o vosso nome, e o resto é tudo Mac, porque, you know, eu tenho um problema com o Mac, e então, pronto, aqui são as edições limitadas, mais bonitas, obviamente, e passamos então, já chega de estar a falar de batons, passamos então para o resto dos acrílicos, que é, neste caso, o resto dos batons, portanto, os em barra estão quase todos cá em cima, aqui será batons líquidos, lápis, e glosses, e aqui será, portanto, a primeira gaveta de concealers, e o resto de pós, portanto, nos concealers, temos até poucos, acho que já tive isto muito mais caótico, isto é Chanel dos, não é dos chocolate, Chanel Eclat Lumière, isto é um da Oriflame, que eu gosto imenso, Clarins, LA Girl, Mac, Chanel outra vez, borrador, borrador, da Maybelline, Flower Beauty, Boing, da Benefit, Joué, Tarte Shape Tape, Infallible Valorial, e, Liquid Camouflage, aqui, Caso Concealer, da Soap & Glory, Nars, este é espetacular, eu adoro este concealer, Soft Match, exato, são ótimos, Pure, e Glossier, que eu pus com stickers, pronto, fora, obviamente, as paletas de concealers, que eu tenho algumas, mas, essas estão no kit, depois, passamos para pós, portanto, isto é quase tudo pós fixadores, neste caso, quase podia ser uma gaveta de Chanel, tem um One Hack of a Blot, que é translúcido, aqui também pó para fixar, se não estou em erro, exato, é o Universal, mas em compacto, a minha câmera não está a querer colaborar, vamos só, é, ok, translúcido, este é para fixar da MAC, é, portanto, Blotting Powder, este pó é maravilhoso, depois aqui temos, o Voyage, que é, um pó, assim, é muito chique por acaso, isto foi uma edição limitada, que eu gostei muito, e aqui temos os bronzers, o clássico, o Le Beige, e aqui um de edição limitada, que foi com aquelas riscas, que eles costumam ter muitas vezes, e estão os dois aqui, e, então, esta é a primeira gaveta, depois temos, restos de pó, temos Make Up For Ever Pro Finish, temos Brighten Up Banana, da Essence, Healthy Balance, da Bourjois, aqui temos o Contouring, da Wet n'Oise, isto é muito fixe, é do outro, é da Letcher, de um lado tem um pó bronzeador, para contouring muito fixe, e do outro lado é o Banana, aqui temos Elf, o Duo, portanto, é imitar o Laguna Bronzer, da Nars, e o Orgasm, também da Nars, aqui temos um blush, e that's it, depois temos Hourglass, Elf Golden Bronzer, este Golden Bronzer, para a minha pele, é um iluminador, e é lindo, só para vos dizer, há muita gente que me perguntam, de comprar Elf, tem Elf no look fantástico, esta é a Sleek, aquela paleta de iluminadores, em creme, Guerlain, os bronzers clássicos, que toda a gente tem que ter, porque são icónicos, Nars Laguna Bronzer, que pronto, o meu clima está quase na reforma, e o Bahama Mamada, da Balam, que eu adoro estes packages, depois temos a gaveta, que abre e fecha mal, porque tem aqui um gordo, um dos meus churritos, que é o bronzer da Physicians Formula, como estão a ver, quase não cabe na gaveta, e fica tudo, bem, isto é um caos, ok, Hoola, da Benefit, ali está o Banana, o Physicians Formula Butter Bronzer, que eu amo, mas ele é, ele é um bocado gordo, aqui para esta gaveta, mas eu insisto, em incluí-lo aqui na gaveta, e pronto, mas a gaveta abre e fecha, só que é complicado, depois temos este, Luminous Matte da Essence, temos este, que é maravilhoso, só não dá para comprar cá, que é da NYC, é o Smooth Skin, é muito parecido ao Hoola Bronzer, da Benefit, só que muito mais barato, mas também não dá para comprar cá, Solar Powder, da Soap & Glory, se tiverem a oportunidade de comprar Soap & Glory, já a Soap & Glory não é aqui, o último é só produtos de corpo, se tiverem a oportunidade de comprar a make-up, como vê, eu tenho vários produtos de make-up da Soap & Glory, eu gosto muito, moving on, Fenty Beauty, o Sand Stalker Private Island, também não posso estar a abrir tudo, senão nunca mais saímos daqui, não é? Pronto, e aqui um bronzer da Physicians Formula, depois temos o resto de bronzes, isto é um duo da MAC D'Ação Limitada, este é um produto da MAC que eles ainda têm, só que eu tenho num packaging de edição limitada, que é o Refined Golden, é um bronzer lindo, ele com partículas de brilhantes, e este é o Matte, também bronzer, este é o meu bronzer à prova de água, que é da Rimmel, que é o Waterproof, e aqui temos um bronzer da Kiko que eu adoro, que eles fazem em packaginhos diferentes, mas fazem todos os anos isto, e MAC Shadester Shaping Powder, isto começamos aqui com os iluminadores, isto é significado sentimental, assim uma coisa de recordação, e um bronzer da The Body Shop, que é lindo, muito antigo, e aqui começamos a ter Kevin O'Quinn, Sculpting Powder, NYX, este na altura, a Niki Tutorials falava muito disto como um bom pó para fazer, para esculpir o rosto, para pessoas muito clarinhas, depois temos um blush da NYX, blush barra iluminadores da ELF, um mini coralista, um blush da Hourglass e o Wet n Wild, este blush é lindo, que é o Apricot in the Middle. Depois, começamos então com iluminadores, barra resto de blushes, este é da Burt's Fizz que eu adoro, Fret Boy da Zubalm, este é um blush matte da Chanel, blush em stick também da Channels, temos um iluminador que não cabe ali na outra gaveta, que eu vos tinha dito que tinha aqui alguns, aliás, tenho dois iluminadores, portanto, este Master Studio Face Chrome da Maybelline, que é muito fixe, e este do Jeffree Star super antigo, e dois blushes, portanto, ela masca Essence Blush. Depois, temos a última gaveta deste segmento, que tem produtos e não está cheia que é bom, porque eu tive a fazer uma ganda limpeza no declutter, e fiquei com algumas gavetas vazias, que é bom. Mais um produto de Sopendory que eu gosto muito, blushes da Tarte, são dos meus produtos favoritos da Tarte, e acho que foram um dos primeiros produtos deles, e são muito bons. Já ninguém fala disto hoje em dia, e isso continua a ser dos melhores blushes cá no mercado. Blushes da H&M também são muito bons, são super baratos, quando me perguntam que blushes é que eu recomendo baratos, a H&M, e aqui temos um pó compacto de Chanel, pretty short, eu acho que este é um tem ultra, exato, ele tem tudo, pronto, está tudo a cair, e a gaveta de baixo está completamente vazia, fora da First Time, eu tenho uma gaveta vazia, e a de cima, pronto, como viram também não está completamente cheia, isto é um sucesso, e portanto, isto está visto. Agora passamos a este lado, que é o resto dos blushes, portanto, aqui é os da Milani, o Luminoso, e este é o, não sei quantos, Doro, este é o Model Co, NYX em creme, Top Shop em creme, e MAC, estes são os clássicos, este é um dos Mineralize, mas foi uma edição da metade, este também é a edição da metade, e aqui em baixo, é uma gaveta dedicada à MAC, basicamente, excepto este Essence, que está aqui infiltrado, mas também é muito fixe, portanto, estes são aqueles de acabamento, por o lado, portanto, são iluminadores, e blushes ao mesmo tempo, aqui são os Mineralize, que são os que eu mais gosto, e por isso é que tenho cinco. E agora, passamos para os batons, começamos com batons líquidos, mate, portanto, aqui como vêem Kylie, isto é tudo Colourpop, este está aqui, encavalitado, porque não cabe no outro lado, e eu quero que seja por marca, claramente, ali ao fundo, temos um da Uda, e temos três da Kat Von D, e ali é um da Estée Lauder, e um da Kiko, gosto muito de todos estes, este pronto, tem de se dar aqui um jeitinho, para ele entrar, mas ele entra e está-se bem. depois, temos, o resto, continua o segmento de batons líquidos, matte, Chanel, estes do O, são maravilhosos, estes MAC, Retro Matte, Doce of Colors, este é, quando eu comprei aquela paleta com a Desi, e com a Katie, que eu vos mostrei, comprei também este batom delas, este é, o Savage, que eu adoro, a minha câmera não está a querer ficar, mas este batom é lindo, Yves Saint Laurent, tatuagens com o Toro, são ótimos, Jeffree Star, Sephora, e Anastasia Beverly Hills, depois, continuamos nos batons líquidos, matte, porque claramente, eu tenho uma, uma obsessãozita, Vice, da Urban Decay, Gerard Cosmetics, isto é, quem disse, Bernice, Weekons, isto foi, numa caixinha da Look Fantastic, que é da Doce, Milani, Milani, estes são os Metallics, estes são os Amore Clássicos, portanto, Amore Classics, Amore Metallics, aqui temos Chanel Líquidos, Inglot, It Style, e NYX, os Soft Mattes, depois, é o final dos batons líquidos, matte, portanto, esta gaveta, claramente, ainda está bastante à vontade, mas estão aqui o resto, dos batons líquidos, estes são, até os mais recentes, na verdade, portanto, os Macarrons da L'Oreal, que eu gosto muito, Liquid Suede, Morphe, The Most Beautiful Red Ever, o NABLA, Matte Ink, e este, da Contour, este é de uma caixinha de Líquidos, fantástico, e acabam aqui os batons líquidos, matte, e passamos para, estes, lápis, crayons e tubes, portanto, aqui temos, lápis, de lábios, mas da Elf, Nars, tenho dois, Kiko, estes são da Maybelline, são super baratos, e são muito fixos, são os Color Drama, este da Revlon, e aqui são os tubinhos, portanto, este é o da Essence, que é, basicamente, um duplo destes da Clarins, que são maravilhosos, e aqui temos L.A. Girl, e os da Too Faced, e aqui temos, tubinho também da Chanel, lápis, caions, batons em caion da Chanel, e aqui temos um gloss, daqueles de Super Luxury, daqueles que saem da Chanel, pronto, o gloss não devia estar aqui, mas eu pus aqui, porque olhem, por acaso, não sei porquê que pus aqui, não vos sei dizer, mas pronto, pus aqui, provavelmente apenas porque cabia aqui, pronto, estamos a acabar, temos ali os meus chinelos, por favor ignorem, o resto de batons em barra, que não coberam em cima, portanto, está tudo aqui em baixo, ok, portanto, estes são os da Armani, que são dos meus favoritos, estes não sequer cabem nestes acrílicos, portanto, tiveram mesmo que ficar aqui, este é o Mini Marc Jacobs, Lipstick Queen, L'Oreal, os vermelhos, estes são muito antigos, Wet n Wild, estes têm que ser usados, é isto que eu quero dizer, porque são os mais antigos da minha coleção neste momento, os mattes da L'Oreal, e este da NYX, que é o Suede, chegando, glosses de Amplify, este duo da Kiko, este NYX Glitter Goals, gloss da Chanel, gloss da Colourpop, gloss da Sephora, Sisley, Tanya Burr, Revlon NYX, estes são os maximizers de Chanel, e maximizers de Dior, este é a Uda, e pronto, isto é um gloss vermelho, isto é um gloss da NYX, e por fim, os meus lábios de lábios todos, portanto, e aqui, claramente, tenho aqui muitos, da Best One, pelo menos, o que eu estou mais apaixonada recentemente, que é o da Charlotte, mas temos vários, sei lá, temos Chanel, temos Kiko, temos NYX, temos Mecs, para aqui, e Kylie's, e sei lá, temos a mesma coisa, portanto, aqui neste aspecto, é muito complicado, muita coisa, mas, that's it. espero que tenham gostado do vídeo, espero que vos tenha ajudado de alguma forma, nem que seja a dar ideias para organizarem a vossa make-up, e se não vos ajudou em nada, ao menos, espero que vos tenha gostado, a curiosidade, e todos os, portanto, estes móveis da Muji, estes acrílicos da Muji, estes acrílicos aqui, tudo o que eu conseguir encontrar, links, eu vou deixar na caixa de descrição, e espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever, e partilhar o canal, e até ao próximo vídeo. e partilhar o canal,